Oi, meninos e meninas! Sejam todos bem-vindos a mais um Dia de Histórias aqui no Clube da Leitura Virtual. Fiquem comigo que a nossa história já vai começar! A história de hoje é... Histórias de Valor, o olhar de cada um. Quem escreveu foi Egídio Trambaioli Neto. Tudo começou quando o Jonas, um garoto cego, começou a frequentar uma escola. Nessa escola, tinha muitas crianças, mas teve um garotinho que ele fez uma amizade incrível, o Keké. Lá na casa dele, do Jonas, ele tinha um vizinho e, pelo incrível que pareça, o vizinho dele era um dos estudantes da escola. Era o Dedé. O Dedé começou a conversar com o Jonas e eu acho que nem tinha percebido que ele era cego. Começaram a conversar, como estava a nova rotina na nova escola. Conversa vai, conversa vem. O Jonas contou que tinha feito amizade com um garotinho chamado Keké. Quando ele disse que tinha feito amizade com o Keké, o Dedé logo se assustou. Disse, você fez amizade com o Keké? Aquele menino? Ele é tão diferente. E ele... O Jonas respondeu, diferente? Como assim? Ele é negro. E o que é negro? O Jonas perguntou. Bom, negro... É negro, ele é diferente da gente. Jonas, quando escutou aquilo, não imaginava o que era. Não tinha nem noção. Afinal, ele era cego. E pra ele, isso não importava. O dia passou. E no outro dia, o Jonas contou como tinha sido a mais uma rotina na escola com o Keké e como tinha sido divertido. Comentou com o Dedé. E o Dedé novamente questionou sobre a cor do Keké. E o Jonas disse que o que importava mesmo não era a cor, era o que tinha dentro do coração. Isso antes do intervalo. Quando foi no fim da aula que o Keké foi lá ajudar o Jonas, aquela coisa toda, auxiliando ele no que ele precisava, o Dedé estava lá observando. Ele chegou no Jonas e disse, Jonas, me perdoe. Pois o comentário que eu fiz, não foi legal. Agora, vendo a amizade de vocês e como Keké é uma pessoa tão legal com você, eu percebi que a cor não importa. O que importa é o que está aqui dentro do coração. O Dedé entendeu que o preconceito está nos olhos de quem vê. E o Jonas convidou o Keké e o Dedé para darem um passeio. E ali começou uma linda amizade. Sem importar essa coisa de cor ou se era rico ou pobre, o que importava mesmo era o que estava aqui dentro. No dia 13 de maio de 1888, a Princesa Isabel fez uma assinatura que mudou a história do nosso país, abolindo a escravidão. O preconceito está nos olhos de quem vê. E hoje temos uma atividade especial, um quiz no carro. Espero que você goste, curta e compartilhe as nossas histórias. Espero vocês no nosso próximo encontro aqui no Clube da Leitura. Um abraço. Tchau, tchau.